Um grupo de manifestantes se concentrou na Avenida Paulista, em São Paulo, para pedir a saída do presidente Michel Temer e a realização de novas eleições. Os atos foram convocados após publicação de reportagem do jornal O Globo nesta quarta-feira sobre um vídeo gravado por um dos donos do grupo JBS de uma conversa com Temer. Na gravação, Temer teria dado o aval para comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, preso desde outubro do ano passado. Ainda segundo a reportagem, Temer teria pedido ao deputado Rodrigo Rocha Ludes, do PMDB, para resolver assuntos da JIF, a holding que controla o frigorífico JBS. Em nota, o Palácio do Planalto confirmou que Temer se reuniu com o empresário Wesley Batista, dono da JBS, mas jamais tentou evitar a delação de Cunha.